Aí rapaziada, vamos destacar o terminalzinho de direção aqui, normalmente o que o pessoal faz? Deve ser a marreta! É que não é assim não, uma ferramentinha adequada, certo? Vai com a porquinha, ó, ele tirou a porquinha, agora ele vai colocar a porquinha de novo, certo? Pra não danificar a rosta do parafusinho ali do terminal de direção, né? Não precisa baixar muito, ó, encaixa o terminalzinho de direção Certo? Vai agora, centraliza ele certinho lá Vem certinho pra não danificar a porquinha Aí, pega a chavinha Ó, vem aqui, ó Certa lá Destacou Beleza? Fácil assim Marcha